Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos dar início a um dos games que eu estava, caras, mais desesperado pra jogar Tanto no bom sentido quanto no mau sentido sim, porque caras, The Surge 2 é um game à la Souls, tá ligado? E com certeza vai rolar muita rage nas lives, vai rolar muito controle pelas paredes Mas o importante é que tudo isso aconteça na sua companhia Galera, espero que todos vocês gostem desse conteúdo, tá? É mais um game aí que a Focus Home Interactive nos mandou A qual agradeço de coração por continuar confiando sempre no trabalho que a gente faz E nos enviando aqui esses jogos pra gente poder já trazer no dia do lançamento Muito obrigado! Galera, sem muita enrolação, já arrebenta o dedo aí no like pra dar aquela baita força Se ainda não for inscrito, meu, se inscreva, conheça o nosso conteúdo, fique aqui com a gente E caso você queira patrocinar o canal na linha de frente, o botão Seja Membro tá aqui embaixo Vai lá, dá essa força pro Lil e a gente só agradece, beleza? Bora lá, The Surge! Vem comigo! O que se as máquinas fossem pura? Um conceito básico, universal, sem moral, destino Mas porque eles são criados por humanos Inherindo todas as suas próprias imperfeições Como poderiam máquinas nunca ser melhor que nós? Poder eles não, por design, seguirem o caminho de seus criadores E, no final, falem? Oh meu Deus, o que é isso? Está chegando lá para nós Are you pace de manoeuvres? Take you pace de manoeuvres! Please brace for impact Please brace for impact Medical report TS-1 Our new patient has been in a semi-delirious state for weeks The subject seems to be reliving traumatic memories of flight 221 A girl Ah, olha aí, sobrevivemos à queda que ela quer Olha aí, ele vai te matar Então vamos lá, caras Olha, como já era de esperar de algum Game Souls, né? Pelo jeito, olha, só de ver a câmera é bem fluido Essa é a nossa personagem, beleza Vamos dar uma olhada, o que a gente tem que fazer Opa! Já descobri onde dá porrada aqui, legal Hum, cartão de acesso, beleza Que isso, mano Eita porra, que... Uou Puta pancada, tio Deixa eu ver se as legendas estão ligadas, galera Legendas Acho que tá ligado, né? O que o robôzinho falou ali no... Bom, tudo bem, vambora Mano, você tá atrás de mim Sai fora, mané Já vi do que você é capaz, já Ah, novo relatório Beleza, vida recuperada Oh, o que é aquilo, velho? Um tiranossauro, aquilo Um robô tiranossauro Direto de Dino Crisis 3 pra cá, né? Ligar o foco, beleza Beleza, eu já vi isso Ah, defesa? É, defesa, mano Golpe forte, golpe fraco e defesa Tá bom Vamos ver o que você tem Pra tentar E That's it Abra Abra Ecurma Estoy Isso aqui está de boa Carne fresca, vai esperando tio Vamos lá em cima, vai escapar não, vai escapar não, vai escapar não Olha a arma que ele está, dá para pegar, dá para pegar? Acho que não dá para pegar né Você, por favor, você tem que me deixar, eu não sou um criminoso, só uma brincadeira Vai Apareceu ali que só pode ser aberto com força bruta Não? É, eu acho que não, eu não Você está ok? Eu estou com medo, não Ninguém me ouve? Isso é García O criador fez seu caminho para a luta de segurança Ele não faz o risco de segurança Ele é uma matéria aqui Mantenha a lei e a ordem em todos os custos Falou Uou, 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 pera aí mano Vamos com calma Mano, como é que eu... Como é que eu... Como é que o friendo gosta desse cara? não tem enroladinha nem nada fodeu é, só defender mesmo pelo jeito ah, olha lá ah, entendi, mano eu posso focar nos pontos fracos do cara, vocês viram, hein? legal, legal tá, saquei nossa, minha vida foi pro saco, vocês viram ali? nossa, que da hora, cara módulo do núcleo de energia use sucada pra subir de nível e obter pontos de módulo pra distribuir nos seguintes atributos mais vida, permite que você sobreviva a mais golpes mais vigor, permite que você execute mais ações antes que precise regenerar cada bateria permite que você desmembre inimigos ou usem plantes injetáveis maior eficiência de bateria torna as injeções mais fortes por exemplo, você ganha mais vida a cada uso de injeção você pode alternar para a interface de equipamentos apertando tá, beleza legal sucata insuficiente pra subir de nível beleza haha, moleque agora sim, mano aí, ó olha o exoesqueleto, mano olha que da hora, velho olha aí haha, robozaiada pode vir agora o que que é isso? que louco que louco a metamorfosis é tão semelhante você não sabe nem se importa quais funções ainda estão performadas pelo seu próprio corpo deixe o MG tomar controle do seu sistema nervoso e tomar controle do seu corpo agora eu acho que eu posso libertar o cara oh, louco mano ai, que da hora beleza, vamos lá shit thank you I was beginning to lose hope I'd love to repay you but as you might guess I'm a bit broke right now I hope I see you again Benberg never leaves a debt unpaid no, dammit I'm not okay haven't been okay in weeks people are killing each other for scraps out there it's complete anarchy I can only pray we make it out in one piece but even if we do I have no idea what's waiting for us I heard there's an evacuation camp in the city Gateway Bravo or something gonna try my luck there I always wanted to be a search and rescue guy maybe we'll see each other around you heard about Creo, right? well, I was there damn government dudes came thought I was finally safe but they wouldn't let me go even after I told them all about what happened come to the evac camp I'll be there and see you that's why guys, some finalizations are really cool that's why OK, we'll do it as we're doing i guess new Pelo que eu tô entendendo Galera, deixa eu ver Tipo, olha a gente Não tem um mapa Tá ligado Não tem mapa Então vai ser bem na Exploração Tá ligado Legal, isso é bem legal Ah, olha aí galera Pegamos outra arma Vamos dar uma olhada Que legal Ó, já tem um bonitão lá Vou aí te buscar Cara Cara Essas decapitações São impressionantes Opa, opa, opa Opa, opa Opa Não posso pegar isso aqui Não Ó Ó Ó Eu posso mirar onde eu quero acertar Tá vendo, ó Eu que decido O que eu quero focar Ó 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 a sua segurança não pode ser garantida ação de rioting, se você quiser enfrentar suas consequências ah pula, achei que não pulava tá, beleza é, mas não pula aqui também não eu não consigo pegar provas do voo não, pelo jeito não isso aqui também, robô de serviço não dá pra fazer nada pelo jeito é meus amigos, quer jogo fácil vai jogar Sonic rapaz pra onde eu tenho que ir, velho aqui era onde tinha aquele maluco o maluco pelo jeito saiu aqui não tem mais nada, será que tem que bater? não 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 é nada disso a ver oppa Ok... Tá, para se curar, a gente já está cheio, não precisa de cura, ok... Mas é claro que você não vai permanecer por muito tempo assim, né... Cara, eu voltei no início... Eita, pega... Voltei no início, cara... Beleza, vamos lá... E vocês estão ligados, né, cara... Game à la... Souls... Os inimigos sempre voltam... Pode ver, aquela galerinha que eu matei já aparece tudo ali de novo para mim bater neles outra vez... A gente vai ter que procurar o lugar onde temos que ir, cara... Vamos lá... Dá a volta, deixa eu ver... E alguma coisa que a gente já pode fazer Pode mexer aqui já Olha aí, cara As armas que nós pegamos Legal Olha lá, os inimigos voltam, tá vendo? Cada vez... Ah, tá, já entendi Isso aqui é a mesma coisa que a fogueira Do Dark Souls, tá ligado? Entrou nela Volta todos os inimigos Tudo bem Cara, o lance é aqui, meu Mas... Boa Tchau 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 Ah! E não tem um mapa, não tem um nada, atrapalha, mas é legal, é legal, é legal. ao meu ver cara, ah, ah, mano, é isso velho, não, tá, beleza, já entendi, então agora a gente pode correr, é só apertar o X, nossa, isso aqui vai ser foda, corre, 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 dá um pulão, pulão, ae, boa, cara, olha esse bicho, mano, você vai reclamar isso, porra, e você vem atrás de mim? eu tô defendendo, cara, nossa, velho, nossa, 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 meu amigo, opa, 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 caraca, velho, ele tem um drone, que o drone tava atirando em mim, nossa, mano, ai, beleza, vamos lá, vou bater nos caras, mano, pra ver se eu consigo alguma coisa, tá ligado? mas eu acho que eles não dropam nada tá faltando a roladinha aqui, né, galera, será que tem depois? bom, provavelmente deve ser alguma habilidade que pega depois, né, a gente aprendeu a correr agora é bem provável que depois eles ensinem como que faz pra gente dar uma corridinha corridinha não, né, ó, tá aberto ai, meu Deus, vamos lá ó, a cabeça dele eu acho que tá desprotegida, mano, eu vou tentar usar isso aí caraca, velho ó, o foda é isso aqui, ó, o cara ele tem esse dronezinho do caramba aqui, ó toma, 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 não, não, não erra, não erra mano, ele deixou cair alguma coisa aqui, pega, pega, pega sai, não, 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 não answer sai, não, 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 não mire nossa, velho sai, dronezinho Isso, vai nele. Caralho. Foi um golpe. Lembrem-se do que eu falei. Game a la Souls. Vai ter muita rage. Vai ter muito controle voando. Vamos lá, Kalil. Se controla. Agora eu vou direto pra lá. Vem, cara. Vem. Dá pra focar no braço também. Caramba. Ah, essa sequência aqui. A gente tem que ficar esperto com ela. E com o dronezinho dele também, né? A gente vai conseguir. Vou focar na cabeça dele mesmo. Pelo jeito é o único lugar que tá de se proteger. Ah, não. Acho que não é. Ai! Toma cuidado, cara. Toma cuidado, Kalil. Defende. Defende. Boa, boa, boa. Vocês tão vendo a minha estamina ali embaixo? Tem que tomar cuidado porque... Acabou a estamina, velho. É abraço. Ah, não, cara. O tiro dessa desgraça me pega toda hora, velho. Tá quase, tá quase. Ó, essa sequência aqui, a gente tem que tomar cuidado. Obrigado. Ah, ele me pegou! Como assim me pegou? Opa! Ah, tá! Aprendi a dar. Tem um dashzinho, cara. Olha aí. Beleza. Era isso que eu precisava, meu. Um dash, pelo menos, né? Tá quase, tá quase indo. Tem que tomar cuidado aqui. Toma cuidado com essa desgraça que é tirano, velho. Vem. Opa! Agora você não me pega mais. Você não me pega mais. Pode vir. Agora que eu aprendi a mecânica desse negócio aqui, o dash e tal, pode vir. Dá aquele pulão lá. É aquele... Ó, o desgraçado espera soltar essa desgraça de drone. Ah, não! Não! Não, 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 não. Ah, não, cara. Minha vida, velho. Ele não vai me deixar, velho. Ah! Foi quase, foi quase, foi quase, foi quase. Mas beleza, agora a gente já pegou o jeito dele e vai tá de boa. Vai tá de boa. Cara, já tô até vendo isso aqui em live vai ser uma delícia, velho. Isso aqui em live vai ser uma delícia. Isso aqui em live vai ser uma delícia. Opa, opa. Tem alguma coisa aqui não, né? Pode vir, grandão. Tem que agora o negócio vai ficar feio pro seu lado. Pode vir. Sai, sai, não! Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Eu não posso esquecer a minha estamina, cara. Não é eterna, tá ligado? Opa, 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 opa. O robôzinho chato do inferno. Opa. Não, 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 não! Cara, eu já vi como é que mata esse cara e tô fazendo besteira, hein? Ó, o que me ferra é esse robôzinho dele, cara. Vem cá, melhor. Dá aquele pulo. Dá aquele pulo. Ó, ele é esperto, mano. Ele só dá o pulo quando o drone tá focado em mim, mano. Ah, não, ele deu. Caramba, eu tenho uma sequência. Vocês viram ali? Se segurar o botão, o personagem tem uma sequência. Viram? Ah, legal. Muito bom, muito bom, muito bom. E funciona tanto com o soco forte quanto com o soco fraco, mano. Ataque forte, ataque fraco, né? Ah, Kalil. Faz isso, velho. Não, 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 não! Morri. Morri. Cara, minha vida tá um peido. Não, não, não! Toma, besta! Ai, ai, ai! Não, cara. É, já vi que não dá pra mim fazer essa minha estratégia doida, não. Ficar esperando ele, tá ligado? Tá ligado? Tá quase. Vai, 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 vai! Não! Uau! Seu sem vergonha! E aí, cara? Já era. Opa! Olha aí, caras! Ganhamos o dronezinho dele. Legal, legal, legal. Ah, e eu vi que a gente ganhou também um capacete ali, não foi? Mano, eu tô muito louco ou a gente ganhou um capacete? Bom. Alá! O que que isso faz? Busque, resgate e andamento? O que que é isso? O que que eu fiz? Mano, algo me disse que eu quis merda, hein? Ah, legal, legal, legal. A gente volta. Ah, olha que legal. Eu posso trocar o módulo. Tá vendo aqui, ó? Tá, e se eu usar isso aqui? Olha aí, caras! Adorei, 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 adorei. E aí, aqui... Ah, olha lá! As peças são pra construir, cara! Então eu posso construir os novos equipamentos, só que eu não tenho... É, eu não tenho materiais pra isso. Tá bom, não tem problema. A gente vai caçar. Legal, 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 legal. Mano, adorei. Que jogo legal, caras! Que jogo legal! Aqui onde a gente enfrentou esse sem-vergonha... Aquele sem-vergonha, naquele... O que que é isso? O que que é isso? Ah, eu acho que é aquela menininha lá, que aparentemente causou todo o BO, né? No avião que eles falaram no início da cutscene. Bom, legal. Opa, opa! Vai lá, atira nele. Cara, que demais, velho! Adorei esse drone. Toma! Já era os dois? Mano, que da hora! Pera aí, antes eu vou dar uma explorada aqui. Vamos dar uma... É bom a gente pegar tudo quanto é tipo de sucata que a gente encontrar pra poder criar as peças, né? Vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos lá! caras, que legal, que jogo bacana, velho, a visão de onde nós estamos, né, o centro de Jericó, tá ok, isso aqui é um loading, será? Não tô tendo ação nenhuma no jogo, acho que é, né, é loading. Ah, você pegou o levantamento, depois de tudo, ao final, nós nos encontramos no sangue. Ah, que louco a armadura do carro. Ah. 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 E não tenho dúvida de que vocês também curtiram, é o tipo de jogo que a gente gosta de trazer aqui, então espero vocês na próxima live, com certeza vai ser desse game e a gente vai penar juntos, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva, se não deixou o like, deixa e fique atento para as notificações, tá bom? Um forte abraço, não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, o link está na descrição e clica também, curta a nossa página oficial no Facebook, Gamer Leo Games, igual o nome do canal, só procurar para você achar, valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!